E aí, animados para voltas às aulas? No quiz de hoje, o que você prefere? Volta às aulas. No jogo das escolhas. Ajude com o crescimento do canal. Curta e se inscreva. Estão preparados? Então vamos lá! O que você prefere? Fazer novas amizades ou rever os antigos amigos. O que você prefere? Fichário ou caderno? O que você prefere? Fazer trabalho individual ou fazer trabalho em grupo? O que você prefere? Ser popular ou ser inteligente? O que você prefere? Aula de português ou aula de matemática? O que você prefere? Aula de história ou aula de geografia? Aula de inglês ou aula de espanhol? Aula de inglês ou aula de espanhol? O que você prefere? Aula de educação artística ou aula de educação física? O que você prefere? O que você prefere? Usar caneta preta ou usar caneta azul? O que você prefere? Usar lápis ou usar lapiseira? O que você prefere? Usar caneta ou usar lapiseira? O que você prefere? Pintar com lápis de cor ou pintar com giz de cera? O que você prefere? Levar seu lanche de casa ou lanchar na escola? O que você prefere? Estudar de manhã ou estudar à tarde? O que você prefere? Estudar de casa com vídeo-aula ou estudar presencial na escola? O que você prefere? Usar o uniforme da escola ou usar suas roupas na escola? O que você prefere? Usar mochila com rodinhas ou usar mochila sem rodinhas? O que você prefere? Assistir filme na escola ou ir para passeio da escola? O que você prefere? Sentar na frente da sala ou sentar no fundo da sala? O que você prefere? Fazer teste ou fazer trabalho? O que você prefere? Fazer teste surpresa ou fazer prova agendada? O que você prefere? Mochila preta ou mochila colorida? O que você prefere? Sentar sozinho ou sentar acompanhado? O que você prefere? Hora do intervalo ou a hora da saída? Usar clipes ou usar grampeador? O que você prefere? Usar canetinha ou usar marca texto? O que você prefere? Massinha ou slime? O que você prefere? Usar mochila da Marvel ou usar mochila da Vandinha? O que você prefere? Usar cabelo curto ou usar o cabelo grande? O que você prefere? Usar o cabelo colorido ou usar o cabelo natural? O que você prefere? Estudar para prova ou colar na prova? O que você prefere? Apresentar trabalho ou fazer prova oral? O que você prefere? Ler livro físico ou ler livro digital? O que você prefere? O que você prefere? Apoie o crescimento do canal, curta e se inscreva. Deixe nos comentários, qual foi a pergunta que você mais prefere. Compartilhe com um amigo e obrigado mais uma vez, grande abraço e até o próximo vídeo.